Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, o seguinte né galera, estamos de volta aqui no romance do GPS 2, e vamos lá dar continuidade da nossa série, beleza? Bom, hoje tem Real Madrid, tem semifinal aí da Copa do Rei contra o Barcelona, tem o Osasuna, tem o jogo de volta da Copa do Rei contra o Barcelona também, e também temos Rayo Valencano. Bom, se não tiver nenhum desses jogos aqui, porque eu estiver cansado, já começa a Europa League já mano, já começa a Europa League porque o bagulho vai ficar doido, tá ligado? Mano, tem muito jogo importante hoje véi, vamos dar destaque aqui ao Barcelona, porque já é um jogo que vai ser mata-mata né, e quem ganhar aí, procede já pra final mano, é, a gente tá na metade da temporada, a gente tá no final da Copa do Rei mano, é isso aí então, bora lá. Queria mandar um salve aí pro, ah, Kawan Gamer BR, o Dudu Silva, e o Santi Craft, beleza? Eles pediram lá no último vídeo do romance do Lato, quem quiser aí, salve, é só pedir, beleza? Então vamos lá então, jogo contra o Real Madrid, jogo contra o Real Madrid agora, pela La Liga tá? Eliminamos o Real Madrid no vídeo anterior, é, na Copa do Rei, nas quartas de final, foi 3x1 no agregado, é isso mesmo, 3x1 no agregado, e vamos lá mano, o Descura vai jogar de novo. É, vamos lá nesse clássico de Madrid aí, não sei se eles vão jogar do mesmo jeito né, mas vamos lá, espero que a gente vença, porque a gente tá atrás do Barcelona cara. Estamos com dois pontos, ah, de desvantagem do Barcelona, então, vamos torcer pro Barcelona não tá perdendo aí, pegar uma pedreira, não sei, Atlético de Blue Ball, qualquer time forte aí. Pra gente tá, vencendo aí, passando eles na tabela, bora lá então, nem que for, nem que for por empate, tá ligado? Mas vamos torcer pra eles perderem, hoje eu sou Atlético, sou coltioneiro. O Real Madrid logo atrás, estão com 5 pontos de diferença cara, olha a diferença, a gente tava com mais de 10, quando a gente tá em primeiro, a gente tava com mais de 10 pontos de diferença. Em cima do Real Madrid, hoje a gente tá com 5 só, de vantagem. Ou seja, o Real Madrid tá muito na disputa, cara. Ele é o Vontobis que vai jogar, estão revisando direto o centroavante deles. Era o Benzema, aí depois era o Diego, né, que é um jogador clássico, e agora o Lewandowski. Eu tinha até esquecido que a gente tinha contratado eles. Luiz Pizarro, o hábito de hoje, vamos lá. Vou colocar eles aqui de branco, salvamos. Boa! E passe, mano. Ah, dominei muito adiantado, cara. Boa, bom passe do Kouk, mano. Caraca. Se eu pego de primeira, sabe lá, né. Olha o Despera aí, velho. Cuidado com esse cara, mano. Olha isso. Pedido. Nossa, ele pega um golaço. Vocês viram, mano? Esse cara salva o Real Madrid, mano, tô falando. Esse cara é o melhor jogador deles aí. Olha ele de novo. Olha ele, muito fraco, velho. Para as mãos do guarda-redes. Está na área. Ah, o goleiro não espalmou, mano. O goleiro... Cara, sempre dou sorte de goleiro não espalmar, né, velho. Vou pegar aqui na cara logo, assim. Vai marcar. Olha, essa goleiro nunca espalma, velho. Caraca. Aqui mesmo. Ah, que isso, velho. Ah, mano. Tá travou na hora, velho. Tá de brinque. O cara me travou na hora, mano. Pô, sacanagem. E um jogo sem história. Para os jogadores, para os treinadores... É, o jeito que o Real Madrid tá jogando, o Real Madrid tá jogando pra ganhar, mesmo. Finalmente. Tava usando até... Tristeza ver o Real Madrid jogando do outro jeito, lá. Jogando sem vontade, sem nada, mano. Agora o Real Madrid tá jogando pra... Tá indo pra cima, velho. Realmente, é o Real Madrid, né, velho. Pelo menos dois square atendendo pra cima, velho. Vamos lá. Oh, André. Tá vendo o Paulo direto? Olha, se fatesta, velho. Vai. Ah, mano. Tá bom, tá bom, vai. O goleiro fez uma defesa agora, hein, velho. Não sei como, mas... Criamento vai... Pedido. Nossa, eles vão lá, hein, velho. O goleiro. Agora vai. Não, mano. Não acredito, velho. Oh, sacanagem, cara. Olha só, mano. Boa. Faz, Diego. Ah, cara. Não, gente. Não é assim, velho. Ah, que jogo tá de fiçaço, mano. Me escalaram como meio ofensivo, aí. Por isso que... Tudo ruim pra mim, né, velho. Ai, ai. Esse remadeiro não ganha da gente, tá bom, velho. Tem espaço pra cruzar. Olha aí, Lisboa. Tira pra cá, velho. Isso. Contra-ataque. Último contra-ataque. Sujando por três zagueiros, cara. Por isso que tá me complicando, velho. Vai. Não volta. Ah, não acredito. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Pô, Diego Costa. É muito ruim, velho. Porra, é só fazer. Termina a partida. Pô, viajou agora, Diego, pô. Na moral. Caraca. Vocês viram o que aconteceu, galera. É muito bizarro isso, na moral, cara. O Barcelona vai lá e ganha de 10 a 0. Agora ferrou cinco pontos de diferença, velho. Não que seja impossível, mas... Ai, 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 velho. Veio, cara, eu vou jogar ainda. Nesse mês tão apertado com o calendário aí. Tô jogando cansadaço, mas eu tô jogando, velho. Vamos lá, então, jogar aí semifinais contra o Barcelona. Pelo menos o jogo de ida, né? Eu espero que esse jogo contra o Osasuna não jogue, sei lá. Só pra eu ter descanso pra jogar o jogo de volta contra o Barcelona também, né, velho. Que não vai dar pra jogar os três jogos seguidos, cara. Senão, é muito complicado. Ó, tamo com dois empates seguidos já na Liga, cara. Então, vamos melhorar isso aí. Pelo amor de Deus, senão, vai dar ruim, vai dar ruim. Vamos lá, então. Jogo contra o Barcelona. Copa do Rei, semifinal. Jogo de ida vai ser a nossa casa. Meu Deus do céu. Eu falei que a gente já tá quatro pontos... Eu falei, cinco pontos de diferença, né? Mas a gente teve empate, a gente não perdeu, pô. Então, a gente tá com quatro pontos de diferença ainda. Eu sou o Capitão, não perdi o abraçadeiro. E ele tava jogando, velho. Caraca. Ó, Deus take aí, ó. The Game. BNTK tá jogando também, ó. Deus take. Bora lá, hein? Isso aí, nem teve nem cena de entrada. Só vamos. Agora sim, mano. Eu tô jogando como SA. Facilita pra caramba. Mantenha a pós-bola. Boa. Uh, quase, hein? Sorboni se tirou na hora. Olha. Sentiu o vento, mané. Caraca. Ganha muito bem o lance. Opa, falta aí do Neymar, mano. Tá louco. Ó. Só que isso é um brasileiro, né, velho? Neymar e Felipe Luiz. Boa. Achei o cara lá, hein? Nem sei quem é, mas achei. Ninguém chegou na bola. Ó. Boa. O meu cara tava no chão. Nossa, na trave, velho. Caraca. Desde agora terminou o primeiro tempo. O jogo não teve muitos momentos, mas... Tá aí. O jogo até que tá bom. Cara, que é na trave aquela lá, hein, velho. Nossa. Até agora não tô acreditando, hein, velho. Fogou no jogo anterior. O finalzinho na trave, aquele chute lá, meu. E o... O Diego Costa meio carimbou na trave, velho. Tô tá pro gol. Burrão, hein. Vai fazer o quê? Beleza, vamos lá, então. Segundo tempo. Espero que dê boa, velho. O gol é não tomar gol pro Barcelona aqui, velho. Se a gente não tomar gol pro Barcelona, em casa, já tá ótimo, velho. Aqui mesmo. Toma! Boa, velho. Tinha a primeira vez que eu faço um gol assim, velho. Vindo... Após bater um lateral. Caraca, tá lá. O Guerrinho teve reação. Tá aí. 1 a 0 em casa contra o Barcelona na Copa do Rei. Agora teve reação sim. Falei que não teve reação, mas ele pulou, pô. Não pulou não, nem. Só que ele não saiu do chão, né. Bom, nem fez curva. Foi reto. Tá lá. 1 a 0. Boa. Boa! Que passe, mano. Uhuhu. Boa, Coco. Olha só o passe do... Mario Suárez. Caraca. Ui, ui. Um corte com muita classe. Olha o Guerrinho dando mole, velho. Ah, impedido. O Guerrinho ficou dando mole lá, ó. Quase tomou, velho. Uh, olha só o espaço, cara. Mario Suárez tá brincando no espaço, velho. Vamos lá, Felipe Luiz. Ibrahimovic! Zou. Tá bom, velho. Mas ele tá pressionando bastante, velho. Mesmo essa aí. Cansado já, né. Será que ele tem que me poupar? Não sei. Mas é isso aí, ó. Já saí. O Bom Vítio saiu antes também. E só vamos. Ah! Não! Quase, cara. Eu achei que ele tinha levado. Lexi Sanchi quase marcou no finalzinho, galera. Mas tá aí. 1 a 0 a vitória. Aí, galera. Como eu queria mesmo, hein. Não fui convocado pra esse jogo contra o Sassuna. É quem me poupou pro próximo jogo contra o Barcelona. Certeza que foi isso, velho. Esse treinador é muito bom, hein, velho. Vamos lá, então. Pular esse jogo aí. Esperar que a gente ganhe. E o Barcelona perca o empate. Não sei. Ah, velho. Empatamos. Agora a gente perdeu a Liga mesmo. Seis pontos de diferença do Barça. De vantagem, né. Ah, fazer o quê? Vamos lá, então. O jogo contra o Barcelona agora semifinais. Jogo de volta. O Real Madrid, pelo jeito, empatou ele também. Porque ele tava com 48 pontos. Não, perdeu, né, na verdade. Tava com 48 pontos. Empatou com a gente. Foi 49. E agora jogou mais um jogo e não ganhou. Nem empatou. permanece em 49. E vamos lá. Uma coisa que eu não gostei foi o Courtois com a setinha roxa, né, velho. Que pode facilitar a nossa sofrência de gol. Mas tá bom, vamos lá. Olha só. Será que já vai? Já vai? Toma! Que isso, Barcelona! Assim fica fácil demais, velho. E eu reclamando do Courtois com a setinha roxa. Apagando o Barça aí. Uma. Olha lá. O primeiro foi, ó. Eu falei, ah, vou chutar. Eu achei que ia isolar ainda, mas tudo bem. Então tá aí. 1 a 0 aos 3 minutos. Que isso, Barcelona! A primeira roubada de bola. Neymar. Boa, Courtois. Não tem dificuldade para segurar o remate deste. Já temos quase meia hora de jogo. Ibrahimovic. Boa! Perfeito. Chutou o Kouki, mas... Chutou muito mal. Aqui mesmo. A trave. Ah, ninguém ia pegar o rebote. Vem, 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 Ibra. Boa. Ah, velho. Sem querer. Nossa, errei três passos, mano. Caraca. O Messi aí. Boa, velho. Deixa o cara passar, não. Ixi. Neymar. Chave. Para os caras, para os caras, para os caras. Boa. Neymar. Isso, velho. Boa, Felipe Luiz. Felipe Luiz marcando o Neymar, velho. Sei que a gente gosta. Boa. Cara, eu errei os quatro passos, mano. Os quatro passos, poder. Eu errei os três, os quatro, inclusive. Caramba, hein. Boa. Aqui mesmo, hein. Agora vai, velho. Toma. Que jogada incrível do Atlético de Madrid, velho. Boa, gente. Isso aí. Tá lá. Dois a zero, três a zero no agregado em cima do Barcelona. A Barcelona virou meu carrasco já, velho. Fiz tanto igual no Barcelona, mas que eu já tenho jogado aí. Jogado a tabelinha aí, eu e o mais um maluco ali, nem sei quem foi. Mas tá lá. Golaço, velho. Dois a zero fora de casa em cima do Barça. E o Ibra saiu. Neymar, boa, Courtois. Boa, galera. Terminou. Uh, classificados pra final, velho. Que isso, hein. Boa, time. Atlético raçudo, mano. Jogando bem pra caramba. Eliminamos dois gigantes já, velho. É mole. A galera, o cara que fez a tabelinha comigo naquela hora, que deu o passo, foi o Cervantes, tá? Porque elas jogaram lá, incrível. O segundo gol. Foi muito da hora, meio. Mas aí, foi o melhor jogador. Levei esses e-mail porque eu errei a maioria dos passos, cara. Olha só. Errei quatro passos. Tá louco. Beleza, era o último jogo do vídeo aqui. Eu ia jogar a Europa League hoje, mas eu não vou jogar, não. Esse dia que eu vou jogar só esse jogo aqui, porque não faz muito sentido botar a semifinal da Copa do Rei. E o... Espanhol na Europa League, né? Senão vai ficar muito grande o vídeo de, sei lá. Botar esses dois campeonatos hoje, ainda não. Na segunda-feira a gente já começa já a Europa League, beleza? Então vamos lá, então. O jogo contra o Rayo Vallecano. Queria dar uma olhada aqui, ó. Minha assistência, velho. Quem tem mais assistência é o Eniesto, né? Sempre o Eniesto lidera isso aqui, velho. Muito doido. Eu nem tô aqui. Ninguém da Atlético tá aqui, velho. Caraca. E a artilharia? A artilharia tá eu... Só tenho dois do Barcelona, o Bonsaco e o Burnalem. Olha o Desqueira ali chegando já, velho. Tá doido, hein? Já faz tempo que eu não faço gol na La Liga, cara. Porque eu tô com 27 já faz tempo já. Há muito tempo já que eu tô com 27 gols. Então vamos lá. Cervantes é o Capitão. Ih, tô escalado com o meio ofensivo. Olha, nóis! Boa, boa. Estou, nem sei. A primeira finalização foi nossa. Boa, achei. Ah, velho. Caraca, muito fraco. A finalização. Tio está mais forte, velho. Que nem é o Toma. Achei espaço e mandei pro gol, velho. E tá lá. Um, a zero em cima do Raio Valecano. Boa. 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 Boa, bumbly. Boa. O Valves nesse cara é muito chato, velho. Pra quem não sabe eu tô passando perrengue com esse cara aí na... Na série do Neymar lá. Essa daí tá nada fácil. Tá lá. 1 a 0 Faz Ah juiz Que isso mano Eu acho que eu quero fazer algo de cabeça aquela hora O passe foi insano também Isso daí Terminou o primeiro tempo 1 a 0 Os caras não atacaram nenhuma vez Mas Nunca se sabe né Futebol muda as coisas Futebol imprevisível Boa Ah dei mole Já não tem muito Fiquei segurando R1 Opa falta É o mesmo que vou bater Boa Ah velho Quase um primeiro gol de falta Ah mano Não acredito que não foi Quero replay depois Quero imagens Boa Faz garoto Ah mano Bateu prensado Deu quase Achei que era o Leo Que tava lá Fez bem Intentar o remato Sentou o golo Mas podia ter avançado o Pogmario Boa Agora vai hein Ah velho Adiantei muito de novo Tô com mania de adiantar a bola Pra galera Nossa Tô perdendo muito no x1 pro goleiro Joga arrasteiro pras costas dos defesas Boa Diego Faz Ha ha Parece que é uma maldição né cara Minha existência nunca vai ser gol Tô ligado Olha isso mano Vai Adriano Tô mede tu faz Meu Deus É mano Não dá pra dar assistência não Terceira vez no jogo já Tô mede não pra esses caras aí Não véi Que isso Courtois Pô Deu sorte Deu uma sorte agora Quase faz merda no finalzinho Ó Vitória na mão já Courtois Faz isso Não me desce susto não Tive um mini ataque cardíaco aqui agora Mas tá lá 1x0 Em cima do Raio Bolecano Jogo foi fácil Mas O placar foi magro Beleza Agora começou a Europa League aí 32 times participantes Tal Vamos começar com as 16 alvos finales Mas Isso é coisa do próximo vídeo Beleza Então é isso agora Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E o seu favorito mano A gente tá com quantos pontos ali? 58 Ainda continua 6 né Atrás do Barça E o Real Madrid perdeu de novo né Uma coisa bizarra Parece que o Real Madrid é programado Pra Sei lá Perder É muito doido isso né Ó Perdeu pro Barcelona Ah Por isso também Dão respeito Dão respeito E o outro jogo foi contra quem? Perdeu pro Mala Deu 2x0 Fora de casa Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito mano Isso ajuda bastante Beleza E rumo ao salato Volta na segunda-feira Beleza Então é isso Eu acho que amanhã vai ter A série do Neymar aí Pra vocês Se der tudo certo Beleza Então é isso Valeu Falou E Até a próxima galera Fui Até mais Até mais